Tranquilidade, descanso e contato com a natureza. O campo é hoje o segundo destino do brasileiro, atrás somente das praias. E para incentivar cada vez mais o setor a gerar emprego e renda, o Ministério do Turismo criou o programa Talentos do Brasil Rural. A ideia é capacitar serviços e destinos da agricultura familiar para oferecer uma alternativa a mais ao turista. Acostumados a montar cavalos, Ingrid e o tio escolheram um novo local para passear neste fim de semana. A vontade era mudar os ares e por algumas horas o ambiente rural ajudou os dois a deixar de lado a rotina urbana. Eu acho legal, eu acho até interessante para as pessoas mesmo, para despreocupar um pouco das preocupações de trabalho, estudo. Pode se divertir, curtir o meio ambiente e viver, vivenciar essa vida aqui mais equilibrada, né? O local escolhido pela dupla foi um rancho, que fica a 30 quilômetros de Brasília, na área rural da cidade de Ceilândia. Aqui, outras famílias também aproveitaram para descansar na rede, fazer trilhas, pescar neste tanque e apreciar a paisagem em cima de um mirante. Ter mais convívio com os bichinhos, com a natureza, com o ar puro, brincar na piscina, é isso, andar de cavalo. E quem passa por aqui também conhece a culinária rural, com pratos preparados em um autêntico fogão a lenha. E sabe aquela galinha caipira do quintal? Foi parar na panela. Assim, o contato com os animais facilita saber de onde vem o alimento que comemos. E o visitante, que muitas vezes só conhece as frutas vendidas dentro de um supermercado, aqui pode colhê-las diretamente do pé, como essa acerola. Vamos experimentar? Azedinha, mas muito boa. O Rancho da Preguiça começou a ser idealizado há 22 anos por esse maranhense. O projeto vem crescendo e hoje oferece até piscinas aquecidas e suítes mobiliadas para quem quer pernoitar com todo o conforto. E o dono quer mais. Tem planos de investir em esportes de aventura e em produtos para serem vendidos na loja do rancho. Tudo para reforçar as lembranças de quem passa o fim de semana em contato com a natureza e os costumes do campo. O povo fica encantado com isso aqui e esse é que é o incentivo que a gente tem. É o prazer que as pessoas demonstram ter aqui. Quando a gente analisa, as pessoas perguntam que lucro, que lucro. Tem aqui o lucro financeiro, ele não dá tanto, mas o prazer é uma coisa fantástica. E esse lucro prazeroso hoje aqui é difícil de ser encontrado. A ideia é que o meio rural também seja melhor aproveitado para o turismo. Assim, além de permitir que as pessoas vivenciem experiências no campo, como por exemplo, conduzir uma charrete, essas atividades também gerem emprego e renda para quem mora longe dos grandes centros urbanos. Uma das políticas do governo federal para incentivar esse tipo de turismo é o programa Talentos do Brasil Rural. Resultado da parceria do Ministério do Desenvolvimento Agrário com o SEBRAE, que busca incluir serviços do campo na oferta turística do país. É um segmento importante porque o Brasil é um país, é uma potência agrícola, é um país que tem um espaço rural muito rico para ser trabalhado. Portanto, o Ministério tem aí uma linha de ação voltada para esse setor. Investimento no turismo rural, que João agradece e aproveita bastante. O pessoal devia pegar esse tempo ocioso e andar a cavalo, participar mais das atividades para a natureza. Legenda Adriana Zanotto